Pronto galera, voltei, ai, de novo, de novo, eu esqueci de reconectar com, mas, voltando, vamos continuar, esse carinha aqui que tava caindo, Sheva, você é uma mula, não, você é uma anta, que nem esse cara, deitar, sai fora, chuta ele, meu Deus, que vai chutar você, daqui a pouco vai ser eu, daqui a pouco só dá meu pé na tela, não, brincadeira, vai ter o tesouro, o Chris não sobe de jeito nenhum, ali vão ter dois vasos, Ah, é, outra coisa, que eu esqueci de explicar, quem quiser, quando tiver foto, um abraço, quem quiser, pode ir prosseguir numa parte e puxar uma, seu gay, vocês podem puxar uma alavanca lá, que esses carinhas vão sumir, Só que eu tinha esquecido, então já, vai ficar por isso mesmo, mas, eu mostro pra vocês depois, quando, já que eu, tô matando eles, eu vou matar, esse último aqui, que sobrou, Eu mostro pra vocês e explico, se vocês puxarem a corrente, é, ainda quando tiver, imagine, é, eles vão parar de vir, e isso ajuda vocês não gastarem muita munição, que nem a Sheva fez, Aqui, essa, se vocês puxarem essa corrente, vai deixar de vir tanto, e é bom pra vocês, né, tá, puxando, dou checkpoint, eu vou, não, não vou dar restart, Ah, é, é, melhor, a Sheva tava com pouca munição de handgun, bom, então é isso, por enquanto, ops, eu vou remover a Green Launch, depois só que a gente vai usar, Bom pegar uma vida pra Sheva, E acho que é só Tem os tesouros, mas eu vou vender depois Então é isso Pegar o tesouro aqui de novo Vim pra cá Aqui nesse baú vão ter Duas munições de grenade launcher Duas munições de flash Não é muito útil agora Na verdade até é, mas Assim, não tem muita necessidade de pegar Aqui só vai ter uma corrente Então a gente vai ter que voltar pra pegar outra Não diga Bom, agora é só a gente voltar aqui Quando a gente puxou aquelas duas correntes Desceu a escada E virou uma passagem pra cá Um corredor Bom, nessa parte Na hora que a gente vier pra cá Vão vir várias imagines Então assim que a gente vier pra cá Ai, você é uma burra mesmo Vocês tentem puxar a corrente de primeira Se a Sheba não der uma Fazer uma cagada dessas, né? Mas enfim Se ela não Se não acontecer isso, vocês puxem Mas eu vou puxar depois Opa Sougui Ahn Ai Oh, que isso Nossa Aranha voadora Ai Não, já chega Bom, pra quem não removeu a grenade launcher Pode usar Nessa parte Porque eu acho que vão ter vários Caramba O que que tá acontecendo comigo? Ah é Aleluia Abominação Bom, vocês recolheram todos os itens Meu atepo tá acabando Vou ter que interromper o vídeo, tá? Só pegar esses Jarros aqui Jarros, vasos, nenhuma coisa Ahn Aqui vai ter uma próxima de bombe Não removam ela Por causa que a gente vai precisar Bom Pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Falou Até o próximo Comentem Tchau